Carinhosamente para o meu grande amigo Gustavo, da cidade de Castro Alves Pode beber, macho velho Não deu pra viver sem você, meu amor, não deu Não dá pra viver sem você, a saudade é demais Aquele banco de praça tem me feito sofrer Lembrei daqueles momentos que passei com você O beijo do adeus acabou com a minha vida Feito uma bala perdida, acertou o peito meu A mulher que eu tanto amo partiu, me deixou chorando Acabou a minha vida, volte amor Como eu amo você, amor da minha vida Vamos viver dois em um Até a morte nos separar As vezes saio por aí Pra tentar te esquecer Por todo lugar que eu vejo Me lembra você Aquele banco de praça tem me feito sofrer Lembrei do beijo do adeus que você me deu Um beijo do adeus acabou com a minha vida Feito uma bala perdida, aceitou o peito meu A mulher que eu tanto amo partiu, me deixou chorando Acabou a minha vida, volte amor Como eu amo você Amor da minha vida Vamos viver dois em um Até a morte nos separar Carinhosamente Para o meu grande amigo Branco, cigano O mais apaixonado do Brasil Tô na madrugada Sem nenhum destino Pensando em você O que será de mim Nessa solidão Na imensidão da noite Me encontro perdido Sem ter onde ir Estou de bar em bar Tentando te esquecer Você não pensou No mal que me fez Sem dizer adeus Você me deixou Num beco sem saída Dona da minha vida É você bandida Você partiu deixando em mim Uma cicatriz Feito tatuagem Está grudada em mim Que nem mesmo o tempo Pode apagar Só espera um dia Chega a sua vez Você vai sofrer Como eu sofri Vai pedir adeus Pra me esquecer Sei que a minha vida Já não tem sentido Pelas madrugadas Sou mais do perdido Por amar demais Essa mulher bandida Você não pensou No mal que me fez Sem dizer adeus Você me deixou Num beco sem saída Dona da minha vida É você bandida Você partiu deixando em mim Uma cicatriz Feito tatuagem Está grudada em mim Ninguém mesmo o tempo Pode apagar Só espera um dia Chega a sua vez Você vai sofrer Como eu sofri Vai pedir adeus Pra me esquecer Sei que a minha vida Já não tem sentido Pelas madrugadas Sou mais do perdido Por amar demais Essa mulher bandida Bandida Carinhosamente Para o meu grande amigo Caio do Camaro Segura o peito Que essa mulher Tá se matando Meu patrão Hoje de manhãzinha Alguém me ligou Quem será esse alguém Era o meu grande amor Ela me ligou Chorando Dizendo Tá mal Querendo Me desejar Um feliz Natal Chorando Ela me falou Eu quero voltar Será que eu custo Essa bandida Ou deixo ela pra lá Tudo que passa Não volta E a vida é assim E quem eu tanto pisei Hoje pisa em mim Tudo que passa Não volta E a vida é assim E quem eu pisei Hoje pisa em mim Como é que pode Um homem sofrer assim Não tem ninguém Que aguenta Essa louca paixão Ela entra na mente Entra no coração Eita meu Deus Que sofrimento Aguenta coração Hoje de manhãzinha Alguém me ligou Quem será Esse alguém Era o meu Grande amor Ela me ligou Chorando Dizendo Tá mal Querendo Me desejar Um feliz Natal Chorando Ela me falou Eu quero voltar Será que eu custo Essa bandida Ou deixo ela pra lá Tudo que passa Não volta E a vida é assim E quem eu tanto pisei Hoje pisa em mim Tudo que passa Não volta E a vida é assim E quem eu pisei Hoje pisa em mim Como é que pode Um homem sofrer assim Não tem ninguém Que aguenta Essa louca paixão Ela entra na mente Entra no coração Eita meu Deus Que sofrimento Aguenta coração Essa música Meu grande amigo O neto cigano Dedica Para o nosso Grande amigo Lisandro Da cidade E o Tinga Bahia Oh paixão A primeira vez Que eu te vi Te juro por você Me apaixonei Eu te amei Eu te amei demais Eu te amei demais Sem pensar Sem medo de amar De repente o tempo apagou O brilho do meu olhar E eu fiquei assim Perdi a razão Perdi a razão da vida Ai eu te amo Bandida Será que vai lembrar de mim Na hora de amar Quando o outro te tocar Em seu corpo lindo Olhando Olhando dentro dos meus olhos Você jurou Que era meu Seu amor E agora me deixou Sozinho De repente o tempo apagou O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar E eu fiquei assim Perdi a razão da vida Ai eu te amo Bandida Será que vai lembrar de mim Na hora de amar Quando o outro te tocar Em seu corpo lindo Em seu corpo lindo Olhando dentro dos meus olhos Você jurou Que era meu Seu amor E agora me deixou Sozinho Será que vai lembrar de mim Na hora de amar Quando o outro te tocar Quando o outro te tocar Em seu corpo lindo Olhando dentro dos meus olhos Você jurou Que era meu Seu amor E agora me deixou E agora me deixou Sozinho E agora me deixou 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 Encontrar Você faz a Bahia Você faz a Bahia estremecer Você faz o Goiás balançar Se você sumir de mim Eu faço um regaço no Goiás Pois você é a minha vida Sem você não sei viver em paz Mas vou dar a descrição Pra quem te encontrar Siga a minha dos cabelos longos Desse jeito vai me matar Esses seus olhos castanhos Seu vestido avermelhado Esses seus cabelos longos Me deixando alucinado Essa sua boca linda Parece um coração Quando te vejo menina Fico louco de paixão Bonita igual a você Eu nunca vou encontrar Você faz a Bahia espremecer Você faz o Goiás balançar Se você sumir de mim Eu faço um regaço no Goiás Pois você é a minha vida Sem você não sei viver em paz Mas vou dar a descrição Pra quem te encontrar Siga a minha dos cabelos longos Desse jeito vai me matar Carinhosamente Para o meu grande amigo Jonas C. Cerqueira Pode beber Mas chover Por onde é que estás agora? Eu queria saber Será que lembra de mim? Como eu lembro de você? Você foi embora A minha vida Mas só me faz chorar Me sinto feito um cão sem dono Andando por aí A tarde cai e vem E a tristeza em mim Zé Zé Zito Cigão Oh paixão No silêncio da noite Eu me lembro de você Choro quase todo dia Pois sei que não vou mais te ver Me diz agora O que é que eu faço sem você? Você foi embora Me abandonou Eu não sei pra que Você é tudo que eu tenho Em minha vida Eu te amo e quero bem Minha querida Carinhosamente Para o meu grande amigo Em milto cigano Pode beber Na chuva O homem da vida dela Sou eu Não tem outro em minha vida É só você Você fica imaginando Não vou te trair Pois põe na sua cabeça Mulher da minha vida Você sabe que eu te amo E nunca vou te esquecer Mas põe na sua cabeça Mulher da minha vida Você sabe que eu te amo E nunca vou te esquecer Eu fui sincero com você Quero ouvir sua verdade Se você tem outro homem ou mulher Me abandone de uma vez Zé Zé Zito Zigano Oh, paixão Zé Zito Zé Zito Tem outra em minha vida, é só você Você fica imaginando, não vou te trair Pois põe na sua cabeça, mulher da minha vida Você sabe que eu te amo e nunca vou te esquecer Mas põe na sua cabeça, mulher da minha vida Você sabe que eu te amo e nunca vou te esquecer Eu fui sincero com você, quero ouvir sua verdade Se você tem outro homem ou mulher, me abandone de uma vez Ganhar essa mente para o meu grande amigo Júnior Moreno Eu vivo brigando comigo, buscando motivos Alguém pra levar toda a culpa da minha tristeza Não quero pensar em você te esquecer Não consigo Olhando você nessa foto que está sobre a mesa Se eu ficar aqui sozinho, preso nessa casa Pedindo pra mim que eu possa te esquecer A solidão me arrasar Você disse o dia que eu sempre seria Seu amor de verdade Eu só te queria Eu só te queria e você fazia as minhas vontades Mas eu fui detido, negado e traído Com a felicidade Eu só não sabia que eu te pedia Pra tanta saudade Se eu ficar aqui sozinho, preso nessa casa Mentindo pra mim que eu possa te esquecer 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 A solidão me arrasa Você disse o dia que eu sempre seria Seu amor de verdade Eu só te queria e você fazia as minhas vontades Mas eu fui detido, negado e traído Com a felicidade Eu só não sabia que eu te pedia Pra tanta saudade Mas eu fui detido, negado e traído Com a felicidade Eu só não sabia que eu te pedia Pra tanta saudade Você disse o dia que eu sempre seria Seu amor de verdade Seu amor de verdade Mas eu não sabia Que eu te pedia Pra tanta saudade Carinhosamente Para o meu grande amigo Renan da Ilha O ceguero mais piriteiro do Brasil Você me liga quase toda hora Dizendo que não consegue me esquecer E que acorda no meio da noite Que está sofrendo Não sabe o que fazer Lembra que eu pedi Pra você não ir E você sorriu Me vendo sofrer E agora você quer voltar Já tem um outro em seu lugar E da sua vida Não quero mais saber Você não calcula O quanto eu sofri Pra tirar você Do meu coração Quanta noite Passei acordado Abraçado Com a solidão Agora Agora que eu já te esqueci É um favor Que você me faz Escuta o que vou lhe pedir Nem a sua voz Mas eu quero ouvir Então por favor Não me ligue mais Zezito Cigão Você me liga quase toda hora Dizendo que não consegue me esquecer E que acorda no meio da noite Que está sofrendo Não sabe o que fazer Lembra que eu pedi Pra você não ir E você sorriu Me vendo sofrer E agora você quer voltar Já tem um outro em seu lugar E da sua vida Não quero mais saber Você não calcula O quanto eu sofri Pra tirar você Do meu coração Quanta noite Passei acordado Abraçado Com a solidão Agora Que eu já te esqueci É um favor Que você me faz Escuta O que vou lhe pedir Nem a sua voz Mas eu quero ouvir Então por favor Não me ligue mais Carinhosamente Para o meu grande amigo Luciano O homem Mais namorador De São Felipe Não sei porquê Não sei porquê Ultimamente você está me evitando Por várias vezes Eu te encontrei chorando Por quê Qual o motivo Que não fala mais comigo E até parece Que nós somos inimigos Por quê Não sei porquê Não sei porquê Estou sentindo que estás tão dividida Está agindo Como fosse uma bandida Por quê Não sei Qual a razão Que você tanto ignora E até parece Que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso te prender Amor Se seu amor Chegou ao fim Eu te respeito Porém não venha Me tratar De qualquer jeito Talvez precise De bater Na mesma porta Amor Eu tenho pena Dessa sua estupidez Porque você Não abre o jogo De uma vez Mas não me venha Me fazer de idiota Zezito Cigão Oh, paixão! Não sei porquê Estou sentindo que estás tão dividida Está agindo como fosse uma bandida Por quê? Não sei qual a razão que você tanto ignora E até parece Parece que você quer ir embora Se queres ir Eu não posso te prender Amor Se seu amor Chegou ao fim Eu te respeito Porém não venha Me tratar De qualquer jeito Talvez precise De bater Na mesma porta É É É Amor Eu tenho pena Dessa sua estupidez Porque você Não abre o jogo De uma vez Mas não me venha Me fazer de idiota Carinhosamente Com toda a consideração Para o seu balde Para o seu balde Da cidade De Santo Antônio De Jesus Por que que em minha vida Eu existo tanto? Por que que mesmo sofrendo Eu prefiro ficar? Por que que você me maltrata? Por que que você me maltrata? Mas eu te amo E as vezes me sinto feliz Ao invés de chorar Você não me ama Você não me ama Mas eu fico Esperando em vão Um beijo seu Que bobo Eu tenho sido a vida inteira Amando o amor Que não é meu Faça-me um favor Me mate de amor Eu quero em minha vida É só você Prefiro existir Enquanto eu existir Não quero nem tentar te esquecer Por que que você só me olha Me desprezando? Não me faz uma coisa qualquer Que me ajude a viver Por que que você não pergunta Do que eu preciso? Pra que eu possa jurar Que eu preciso Só de você Você me alucina Quando eu penso Que ainda eu terei o seu calor Eu sonho com você Me abraçando Fazendo tudo aquilo por amor Faça-me um favor Faça-me um favor Me mate de amor Eu quero em minha vida Só você Prefiro existir Enquanto eu existir Não quero nem tentar te esquecer Não quero nem tentar te esquecer Vem Eu sinto saudades Daquele beijo Dos seus carinhos Distância maltrata E eu aqui sozinho Coração chorando Pensando em você Ei, ei Querendo te ver Querendo te ver Mas é complicado E você já sabe Pois já sou casado E com amor Covarde Eu estou com ela Mas até sem você Será que a gente ainda Vai se ver de novo Pra fazer loucuras E amor gostoso Daquele jeitinho Que a gente vê Ontem passei na sua rua Como de costume Você tava com outro E eu senti ciúme Mas você me ama E eu amo você Eu sinto saudades Daquele beijo Dos seus carinhos Distância maltrata E eu aqui sozinho Coração chorando Pensando em você Ei, ei Querendo te ver Mas é complicado E você já sabe Pois já sou casado E com amor Covarde Eu estou com ela Mas até sem você Será que a gente ainda Vai se ver de novo Pra fazer loucuras E amor gostoso Daquele jeitinho Que a gente fez Ontem passei na sua rua Como de costume Você tava com outro E eu senti ciúme Mas você me ama E eu amo você Será que a gente ainda Vai se ver de novo Pra fazer loucuras E amor gostoso Daquele jeitinho Que a gente fez Ontem passei na sua rua Como de costume Você tava com outro E eu senti ciúmes Mas você me ama E eu amo você 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 E eu amo você